Fala galerinha do YouTube, aqui é o CP do canal Tecnologia Game trazendo mais um vídeo pra vocês E vamos continuar o Modestory aqui com o Frank Cadê o telefone, rapaz? Eu ouço, mas não vejo Ah, tá aqui Ah, é um desenvolvente, ele se roubou na parte dos contratos de construção em Los Santos Extorsão, suicídio, trabalhador de trabalho, o que você quer dizer Não há um trabalhador de construção na cidade ganhando um emprego de trabalho agora E o desenvolvimento de Gold Coast está chegando em baixo E deixe-me dizer, você tem um interesse pessoal em Gold Coast, certo? Qualquer pessoa acha que você já fez isso antes Segundo o telefone do Benelli, ele está no site de construção na cidade É feito Um pequeno problema, a minha coroa brilha Benelli está esperando um golpe É, a fonte dele abriu brilho, então vai ter muitos guardas lá Bom, vamos pegar um carro aqui Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo Quando eu chegar lá, eu volto, beleza? Cheguei aqui, pessoal E o cara vai estar no último andar Pra piorar a situação, né? Vamos lá, então Então eu vou ir embora, filho Calma Tem que achar um lugar pra eu entrar aqui, né? Deixa eu ver se aqui dá No VR É muito alto Está na manha, filho Oh, caramba Agora, filho Ai, cacete Sobe o elevador Ai, ai, aqui Ficou parado no tempo Essa missão aqui vai ser chata Viu Ai, caramba Canaises, cara Peguei descostia Someone, help me out here Temos granada Temos granada Temos granada Caramba Morreu não, filho Vamos subir mais um andar Caramba, tem helicóptero aqui Ai, cadê o helicóptero Ai, já vi Um brinquedinho Pra você aqui, helicóptero Valeu, filho Ai, caramba Quase que eu morri Ai, morri Falou, filho Cadê o Caramba Ai, caramba Vambora Nossa Já pulei em cima do tiro Ah tá, você tá aqui em cima, né safado Cadê o cacete do cara, gente? Que lugar marcado é esse aqui? Uá Ah, tem que pegar o paraquedas aqui e pular, né Bora descer Boa, garoto Beleza galera, missão cumprida O cara estava no helicóptero, eu nem vi Mas enfim, cumprida a missão Vamos continuar E... Eu tenho algumas missões para fazer A gente vai estar fazendo pelo menos umas 4 ou 5 missões hoje Colocar no canal aí Galera, eu queria pedir um favor a você, se inscreva no canal aí E aí E aí E aí